E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. No vídeo de hoje a gente tá aqui indo jogar de novo Elmira, né? Vocês viram que no último vídeo o vídeo acabou bem quando eu morri. É o último vídeo eu já jogando Elmira. Eu falei, eu vou fazer um... eu morri e o vídeo acaba. Mas dessa vez eu quero tentar fazer uma gameplay completa desse jogo, tá pessoal? Vamos entrar aqui em jogar, vamos entrar no capítulo 1. Se vocês estivessem escutando um barulho no fundo, tá pessoal? É que eu tô... eu tô aqui na cozinha de casa e minha cachorra tá comendo aqui do lado, tá? Eu não sei, eu acho que só tem o capítulo 1, né? Eu não sei, aqui só... ah não, não é shopping. É, realmente só tem o capítulo 1. Vamos ver se tem alguma salinha aqui com mais gente, vamos ver. Nossa, não tem ninguém jogando. Zero de dois. Ali é zero de um. Ih, eu entrei em um, sai, sai. Não, eu não queria ir sozinho. Eu não queria ir sozinho. Eu queria ter mais alguém pra jogar junto. Eu vou dar uma reiniciada aqui. Eu realmente queria mais alguém pra jogar junto, eu não queria jogar sozinho. Vamos reiniciar. Eu não sei se esse reiniciar vai me jogar no começo do jogo ou se ele vai me jogar aqui aonde já começou. Vamos ver? Acho que ele me jogou aonde já começou. Eu vou ter que pausar, pessoal. Bom, beleza, eu voltei aqui, pessoal. Voltei aqui no começo, né? Eu quero jogar com mais pessoas, porque jogar sozinho é... É complicado. Eu quero ir com outras pessoas juntos. Mas parece que não tem ninguém jogando. Parece que o pessoal tá tudo só na sala. Você vai jogar em qual, tia? Nesse aqui, eu vou com você, então. A gente precisa de mais um só. Vem mais alguém aqui. Vamos lá, mais alguém. Aqui, 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 aqui. Vem aqui. Três pessoas a gente consegue jogar de boa. Acho que a menina queria ir sozinho mesmo, hein? A gente vai jogar só nós dois mesmo, então. Já teleportou todo mundo, beleza. Mais uma pessoa tá melhor, né? Eu sozinho, o que é ruim, porque... É bom ter mais uma pessoa, porque vai se fazendo mais rápido, né? Sozinho, ainda mais se for um jogo de história. Aí demora muito. Eu acho que o som do jogo tá bom pra vocês. Tá bem baixinho, tá, pessoal? Como no começo eu já sei o que eu tenho que fazer, então o começo vai ser um pouco mais rápido. Mas chegando naquela parte que eu morri da outra vez, eu já não sei mais o que tem que fazer, tá, pessoal? Então, a gente vai ver aí no... Conforme for indo mesmo, né? Vamos ver como é que vai saindo. Aquilo que eu falei, no começo eu sei o que fazer. Eu já vou até começar aí, já. Seguir aqui o... O caminho já aqui. Vamos tentar ir mais rápido do que a gente puder pra chegar onde a gente morreu no outro vídeo. A gente tem que ir seguindo aqui o caminho. A gente vai entrar no hospital, se eu não me engano. Aí lá a gente sobe, porque pega a chave. Aí a gente pega depois... Eu não lembro onde pega a chave, só. A gente sobe, pega a chave. Aí pega o... A tábua e lá foi onde eu morri da outra vez. Parece um velho, antigo. Já vamos entrar aqui, já. Um hospital antigo. É um hospital mesmo, então. Entre no hospital, já. Toma aqui, já. Aqui não tem enrolação, não. Sabendo o que faz, a gente já vai direitão. O que eu falei? Eu só não queria ir na frente. Lembrando que esse jogo é meio escuro. Eu já vou até dar uma olhada aqui. Olha lá. O brilho adaptável funcionando aqui. Eu quero colocar o brilho mais... O brilho que eu puder. Vamos, filho. Eu preciso saber como é que eu tiro esse brilho adaptável, porque... Ele é ruim, eu não consigo... Às vezes eu quero enxergar bem, eu não consigo enxergar, porque ele simplesmente abaixa de novo. Eu não tenho muita certeza como é que faz pra tirar esse brilho adaptável, né? Bom, não tem mais como voltar atrás. Beleza, vamos começar. Só espero que não... Só espero que não... Por favor, aguarde teleportando. Vamos lá, né? Beleza, a gente já meio que sabe o que fazer aqui, então não tem muito o que ficar. Uma nota, vamos pegar e ler a nota. Ah, querido diário, ônibus. Ah, eu lembro disso já. Então aqui a gente já tem que meio que ir, já. Uh, que susto. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Ele vai falar... Eu não sei se eu preciso ver que a porta tá trancada pra ele liberar a chave depois, né? Então vamos aqui subir. Eu não lembro em qual sala que tava a chave agora. Esse é o problema. É uma das últimas aqui, se não me engano, pro lado de cá. Acho que era nessa. Acho que era nessa mesmo. Nota. Não tá aqui. Não tá aqui. Vamos ler a nota aqui? Beleza? Eu acho que eu lendo a nota eu meio que liberava ela, né? Ela aparecia aqui na porta, alguma coisa assim. Não lembro direito. A chave não era nessa porta, né? Acho que era nessa, então. Aí pega a menina e já saiu e me deixou sozinha aqui de novo, né? Aqui, peguei a chave. A gente pega a chave. Aí ela vai aparecer aqui na porta, né? É. Oi. Tchau. Agora a gente desbloqueia a porta. Já peguei a chave, tia. A gente vem aqui agora. É, não. Não é nessa. Nessa porta aqui. Beleza? Já desbloqueamos. Agora a gente tem que voltar pra pegar a tábua. Espero que a menina esteja indo pegar a tábua, né? Se é que ela sabe onde tá a tábua. Aquilo que eu falo, eu fui até essa parte no outro vídeo. Foi um outro vídeo rapidão que eu consegui só ir até essa parte. Eu não sei se... Ué, a tábua era por aqui, não era? Era lá no final, né? Era. Aqui mesmo. A menina não pegou a tábua. Tem que ficar segurando, beleza? Então agora a gente tem a tábua aqui. Se a gente fosse... Parece que o meu brilho da tela abaixou de novo. Eu sempre tomo um susto nesse. Essa é a única parte que eu sempre tomo susto. Não sei como é que vai ser mais pra frente aqui, né? Eu acho que eu vi a menina lá na frente. Ela pegou tábua também? Não, ela não pegou. Colocar a prancha. Beleza. Pode vir junto, tia. Olha, tem... Nossa, tem umas pegadas de sangue bem aonde eu parei aqui. Eu não tinha reparado isso no outro jogo. Vamos lá, tia. Cadê a menina? A menina aí pega. Ela nem tá aqui comigo mais, né? Sei lá. Realmente não sei. Bom, eu vou indo aqui. Aí nessa parte pra frente do jogo eu não sei mais o que fazer, tá, pessoal? Que a gente meio que vai aprender sozinho. Uma nota. A menina tá junto comigo? Ou ela saiu do jogo? Deixa eu ver. Eu realmente queria saber se ela tá junto, porque eu não queria jogar sozinho. Por mais que eu não tenha tanto medo assim do jogo, eu não queria jogar sozinho. Eu não sei se a menina saiu. Eu tô achando que ela saiu, hein? Ou ela tá perdida pra lá? Vou dar uma procurada nela, vai. Eu queria saber se tem como eu saber se ela tá aqui comigo. Eu só tenho que tomar cuidado pra não morrer. Tá muito escuro. Menina, você tá por aqui? Não. Não. Opa, tem um item aqui dentro. Ah, é a lanterna. Ah, tá aqui. Vem, vem aqui. Vem aqui, menina. Já, 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 já peguei as coisas. Já pode vir. Vem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela tá vindo agora, né? Ela não veio junto de novo? Cadê você, Tia? Eu já peguei as coisas, já. Bom, eu não vou esperar. Ela tá aqui junto. Se a gente... Olha, eu não tinha visto essa sala antes. Tá bom. Se a gente teleportar, ela provavelmente vai teleportar junto com a gente. Então, vamos continuar a história aqui. Eu só espero não morrer caindo aqui. Então, eu fico com muito cuidado pra não morrer. Caí de novo no mesmo lugar que eu caí da outra vez. Eita, sacola. Será que a gente aparece aqui de novo? Sim. Eu morri no mesmo lugar que eu morri da outra vez. É difícil passar esse negócio. Eu não tenho tanta coordenação, assim, pra passar... Nesses lugares, assim, com o celular. Nossa. O que ela vai fazer? Ela vai me bater? Algumas coisas me assustam, sim. Mas tem muita coisa que não me dá susto nenhum, sabe? Tá, pessoal? Então... Eu acho que é pra essa porta aqui que a gente tem que passar, né? Ah, a gente tem que passar aqui pelo ladinho, tá? E aqui eu passo por onde? Ah, tá. Nossa senhora. É aqui que eu caio. Aqui que eu vou cair, com certeza. Ainda bem que eu não tenho que correr dela, né? Se tivesse que correr dela... Ui, quase caí, quase caí. Ajuda... Ela caiu? Quem que caiu? Não foi a menina que tava comigo. Foi outra pessoa. Ele me jogou pra que lado? Run, run, corra, corra. Tá, vamos ver então o que tem pro lado de cá, vai. Eu não tô enxergando muito bem a tela, tá, pessoal? Aqui não abre. Ih, eu caí. O que aconteceu? Ah, faz parte da história, tá? Não foi que eu morri. Tá bom. Eu acho, espero pelo menos, né? Eu acho, né? Não sei. Pega, eu morri mesmo. Prazer. Ah, não. Por favor, aguarde. Tá teleportando. Beleza. No final eu trouxe a outra menina junto, né? Então, mas tá bom. Foi o que eu imaginei que seria mesmo. Eu mire a três agora. Ela tá junto comigo aqui? Tá. Ei, você viu? Nem ajudou em nada. Bom, vamos ver o que a gente tem que fazer, então, né? Real, nem ajudou em nada. Espero que aqui se ajude um pouco mais, fia. O que tá escrito aqui? Vamos ler a nota. Ah, agora... Agora eu acho que a gente tem que correr. Se você ver eles, corra. Lanterna é melhor? Não dá. Muito caro. Bom, eu acho que agora a gente morre, então. Se a gente ver um bicho. Opa! O problema é que agora eu não sei se... O que que é? Deportar é o único jeito de sair. Deportar é o único jeito... Eu não sei se eles são os bichos que andam por aqui, ou se... Ou se eles só aparecem de vez em quando, sabe? A sala inútil aqui. Vamos ver aqui. Trancado. Estes quadros parecem moldura, mas as fotos estão faltando. Talvez já me engano eles trancaram a porta. Ah, eu vi uma foto lá pra trás. E aí, que sacola. Agora eu não sei onde foi. Foi aqui, né? Eu tomei mais susto com a minha cachorra rosnando aqui do que com o jogo. Eu achei que era algum barulho no jogo. Tem uma foto aqui. Por que você já me deixa pegar lá no começo, né? Peguei a foto. Você tá junto comigo, Fia? Tá. Então vamos. Nossa, preciso deixar mais duas fotos. Oi? Você vai me matar? Não? Então tá bom. Me matar não tá valendo. Essa foto tem um nome nela. O nome é Mallory. Espero não ter que colocar esse nome em lugar nenhum. Coloquei a foto. E eu preciso... Ah, tem mais uma aqui. Ah, não. Eu peguei a mesma foto. Posso colocar a foto igual? Não. Estranho. Você tá com qual foto na sua mão, tia? Ah, essa a gente já tem também. Conseguiu tirar essa foto da minha mão? Tem alguma sala que eu não vi? Aqui tem uma foto, será? Não, aqui tem a lanterna, é melhor. Agora eu não sei, tá, pessoal? Se tem alguma foto que eu não vi. Alguma sala que eu não vi, quer dizer. Essa a gente já pegou. Aqui só tem uma nota, mas não tem foto. Eu acho que consegue mexer nesses. Não, não consegue. Aqui deve ter, né? Porque eu falei que era uma sala inútil. Deve ter alguma foto por aqui. É, não tem não. Aqui a gente já viu, né? Que foi a da nota ali, beleza. Aqui só tem umas cadeiras. A gente precisa achar mais uma foto. Real, não sei, pessoal. Essa aqui a gente já pegou, já colocou. Aí pega o jogo bugou, né? O que é agora? Realmente não sei, pessoal. Eu acho que eu já olhei todas as salas que tinha pra olhar aqui. Essa aqui a gente já olhou, né? Eu não consigo pular. Não se susto não, tia. Não, essa aqui a gente já pegou também. Não sei se foi essa aqui de novo. Eu não sei, acho que não. Na verdade, eu acho que o jogo nem deveria deixar a gente colocar de novo, né? É, não. Aqui a gente já pegou, né? Já. Eu já olhei, acho que todas as salas, pessoal. Não sei. Eu acho que já olhei todas as salas, pelo menos. Tô achando mais alguma nessa sala aqui. Nossa, que estranho. Realmente não sei, tá, pessoal? Eu realmente tô perdidão. Ah, não. É a nota do lado de lá, tá? Eu tô achando que deve ter alguma por aqui. Eu que não achei. O único lugar que falta, pelo menos. Essas horas, acho que a lanterna melhor ajudaria, hein? A menina saiu, me deixou sozinha. Agora ela tá procurando em algum lugar as fotos. E essa sala é a sala que não tem nada, né? Por um segundo eu achei que teve isso brilhando ali, mas não é, não. É, pessoal. Fiquei travado no jogo porque eu não sei onde tá a foto. Aí pega e tem que colocar a foto do jeito certo, né? Não. Mallory. Por um segundo eu achei que eu tinha conseguido alguma coisa. E a menina saiu do jogo, né? De verdade, agora. Agora eu tô sozinha mesmo. Se eu fechar a porta, talvez? A porta não fecha depois que abre. Não, essa aqui eu já peguei. Eu quase fui pegar de novo a mesma foto. E a menina real saiu do jogo, então... Não sei, tá, pessoal? Realmente não sei. Eu tô quase saindo do jogo. E depois tentando de novo com mais gente que talvez saiba onde tá essa foto aí. Porque a real eu não tenho ideia. Eu já procurei tudo que dava pra procurar aqui, eu acho. Ou então tá num lugar tão óbvio, mas tão óbvio que eu não tô vendo. Deve estar num lugar tão óbvio que eu nem consigo ver, sabe? Nessa lota de aviso. Aquele é a lanterna melhor, né? A porta. É. Bom, acho que eu vou parar esse vídeo por aqui, tá, pessoal? Se vocês souberem, deixa aí pra mim nos comentários que aí eu faço de novo. Eu jogo mais uma vez. Só que tentando descobrir onde tá a foto. Porque vocês viram que eu procurei um negócio inteiro, né? Eu não consigo pular. Eu até pensei, eu vou pular em algum lugar? Às vezes pode estar em cima, mas eu não consigo pular. Então vocês viram que eu procurei literalmente no mapa inteiro, né? E a pessoa que tava me ajudando aqui sumiu também do mapa. Então eu tô sozinho aqui agora. E a minha intenção era... Jogar com mais gente pra tentar ser mais rápido, né? Mas real, procurei em tudo quanto é lugar aqui. Não tô achando essa foto. Em lugar nenhum. Se vocês souberem, deixa pra mim nos comentários. Procurei em todas as salas já. Porque eu falei, às vezes ele tá num lugar tão óbvio. Eu nem consegui num verde tão óbvio que é o lugar, né? Mas real, não sei, não. Essa nota não é uma foto, né? Não. Então é isso aí, pessoal. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Vocês deixam pra mim nos comentários. Depois a gente faz mais uma run aí, tentando achar, né? Quem sabe fazer um dia uma live com os inscritos, talvez. Sei lá. Jogando junto isso aqui. Não sei. Só uma ideia só, né? Deixar no ar aí uma ideia que talvez possa... Não sei. Realmente não achei, tá, pessoal? Realmente não sei onde tá essa outra foto. Bom, então é isso aí, pessoal. Estou jogando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Se vocês não estão nos inscrever no canal, caso todo dia tem vídeo novo, né? Dê essa forçinha pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. E falou!